Quando a tarde cai Me lembro de você e sinto frio Pois lembro daquela noite Não existia saudade Os nossos corpos unidos Um encontro de felicidade Você nem se despediu Se foi antes do sol chegar Vivo aqui alimentando esperança De um dia você voltar Você nem se despediu Se foi antes do sol chegar Vivo aqui alimentando esperança De um dia você voltar Vivo aqui alimentando esperança De um dia você voltar Se um dia seu corpo sentir O mesmo frio que o meu Sem ninguém pra se entregar Pra matar os desejos seus A cama não te aquecerá Se nela não tiver amor Pode bater em minha porta Você nem se despediu Se foi antes do sol chegar Vivo aqui alimentando esperança De um dia você voltar De um dia você voltar Você nem se despediu Se foi antes do sol chegar Vivo aqui alimentando Vivo aqui alimentando esperança De um dia você voltar Eu não sei se despediu Não sei se despediu Eu não sei se despediu